Estrató! Continuação do audio tutorial. Eu queria um surican. Ganhou duas experiências. Agora tem 24 experiências. Você vai precisar de 30 pontos de experiência total antes de obter um novo nível de combate. Não encontraste nada que valha o esforço do cadáver. Está na extremidade vai para norte. Estás no campo nordeste dos esbóculos de Down ir para oeste. SH vai para sul. Está na extremidade oriental dos esbóculos de Down ir para oeste. Vai para sul. Encontraste uma única peça de... Estás no campo de vai para norte. Está na extremidade oriental dos esbóculos de Down ir para oeste. Está na extremidade oriental dos esbóculos de Down ir para oeste. Está na extremidade oriental dos esbóculos de Down ir para oeste. Estás no campo nordeste de ir para oeste. RATO! Vamos lá! Atrás! Já não tenho mais... Mas também é o último que se liga. De tragar. Dali! Estás no rato por quatro anos. O rato está morto. Você encontra duas peças de ouro. Viva! Este é o rato 5. Parabéns! Mataste os cinco ratos que o barman pediu. Apresenta-te aí para receberes a tua recompensa. Boa! Encontraste uma experiência. Agora tem 25 anos de experiência. Você vai precisar de 30 pontos de experiência total antes de obter um novo nível de combate. Não encontraste nada que valha o esforço no cadáver. Está na extremidade. Vai para oeste. Vai para oeste. Vai para o sul. SH. Encontraste uma única peça de ouro. Agora estás no campo. Ir para oeste. Informação do cara. Ir para oeste. Vamos para oeste. Boa! Estás na entrada dos esbóculos. Vai para o norte. Vai para oeste. Ir para oeste. Subir. Subir. Vamos ter os esgotos. Você está em uma superfície muito molhada, coberta de alguma poeira e lobo. A água está saindo grande e cano disto. Vai para oeste. Vai para o sul. Vamos para o sul. Atenção. Esta é a música que quando alguma coisa corre bem, ao contrário da outra música triste, quando isto acontece alguma coisa boa. A ver. Espera aí. Vai para o sul. Ao caminhar por um beco escuro em algum de repente sente um puxão de luz no seu bolso. Viras-te rapidamente e vês um ladrão local abater-te. Parabéns, estranho. És o primeiro a apanhar-me. Enquanto o ladrão fala, considera duas opções que podes tomar. Podes deixá-lo escapar ou podes arrastá-lo para os tribunais. Queres deixá-lo ir, bater-lhe para sim ou ele para trazê-lo para os tribunais. N. Estas do... Puxa que branca. N. Corres depressa para o ladrão, dando-lhe uma pancada rápida na cabeça. Enquanto o ladrão colapsa, ata e as mãos e leva-o para o quartel da guarda. Depois de trazeres o ladrão de viletes para lá, voltas para onde vieste e descobres algumas peças de ouro. Recão estes quatro peças de ouro, que provavelmente foram as peças dos ladrões no início. Pronto. Há que aprender. Deixá-lo ir. No caso. No caso. Para leste. Para leste. Estas na praça Dalgrim City. Queima roubar. Estas pessoas têm cabelo castanho, loiro ou ruivo. Vai para leste. Ir para leste. Vai para sul. Você está caminhando sobre Dalgrim ou Z ou descrete. Vê várias empresas a traficar coisas para casas. Vai para norte. Vai para sul. Informação vai para sul. Passou novamente. E estamos na carreira. Vamos aqui. Falar com o barman autorizado. Se te aproximares do barman, te dá a mulher rápido e sais. Mata cinco ratos do cinco de que preciso. O barman sorri e diz que nunca mediu um leveiro tão capaz. Ele entrega-te uma bolsa cheia de ouro e um pergaminho para o conhecimento. Um pergaminho é pouco conhecimento. Você está em Dalgrim. Está vendo um sentimento quente e se espalha através do seu corpo quando você olha para o bar convidativo. As mesas limpas e o grande lugar de forno. Muitas pessoas estão sentadas para essas mesas e para o bar e comer e beber copos frescos. Com bebidas que você não pode reconhecer na luz que vai para norte. O barman autorizado. Vamos. Vale como cozinheiro. Usa o forno. Jogar um jogo de dados com jogo a lugar no quarto para guardar informação do card. Esta é a visão geral do seu nome é Estratosteiro. Tens 21 anos. Tenho 21 anos. Você possui 89 ouro. Tenho 89 ouro. Você tem 22 e tipo íntimos 25 e tipo íntimos que o que você busqueu. Ok. Como está a minha cansaça? Você tem 8 com energia. Está 8 ou não? Está muito mal. A temporada é agora verão. Você tem a seguinte busca a 6 e nenhuma busca a 6. Ver as suas missões completas. Ver realizações. Ver os seus níveis de habilidade. 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 Ver as suas habilidades que já tinha um ponto de treino. Acho que é só o ponto de subir de nível. Você tem 1 níveis em combate com 30 experiência dos 30 pontos que você vai precisar. É isso. Você tem 1 níveis em combate com 30 experiência dos 30 pontos que você vai precisar. Você tem 1 níveis no jogo com 3 experiência dos 25 pontos que você vai precisar. Você tem 1 níveis em combate com 30 experiência dos 30 pontos que você vai precisar. Se eu tenho 30 porque é que eu não subi? Não percebi. Você tem 1 níveis em corte de madeira com 0 experiência dos... Você tem 1 níveis na coleta com 0 experiência dos... Você tem 1 níveis na cozinha com 11... Você tem 2 níveis na pesca com 0 experiência. Você tem 1 nível no jogo com 3 experiências dos 25 pontos que você vai precisar. Você tem 1 nível em combate com 30 experiências dos 30 pontos que você vai precisar. Ok, vamos então sair daqui. Esta é a visão geral do seu personagem. O seu nome é extra voltar para sair para o menu principal. Vamos só mostrar então como fazer trigo e depois se calhar vou fazer uma batalha mais quentinha. Vá lá. Dezenove e cinquenta e se voltar para o jogo. O seu nome é voltar para o jogo. Vamos voltar para o jogo. Você está em talgrins, está aberto, um sentimento de informação, alugar um quarto para quatro ou pagas quatro eras. Vamos alugar aqui. Um quartinho, descansar. Vamos para o norte. Vamos para o norte e vamos sair da cidade de Dalgrim. Vamos para o leste. Continuando para o leste. Vamos para o leste e vamos sair aqui pelos portões de Dalgrim. Arruma as tuas coisas e vais para os campos de cereais Dalgrim. Estás no campo de cereais perto de Dalgrim. As granas são mais altas do que tuem parecem prontas para serem colhidas. A estrada está coberta de pó e a alguma distância você vê uma mulher mais velha que nem o grande. Há quatro caminhos disponíveis. O norte leva ao lente e o sul permite que você continue seguindo a estrada. O leste leva para o caminho que leva a um castelo de Dalgrim. Os grãos de milho. Os campos de cereais fora de Dalgrim. Ou grãos de cereais neste caso. Vai para o norte. Vai para o leste. Ir para o leste. Vai para o sul. A mulher da colheita. Vamos falar com a mulher da colheita. Vamos dar enter. Olá, este prato estereiro que vem um dia para estar ao ar livre e olhar para o mundo circundante. Enquanto ocorre o meu grão. Porque não se serve de alguns lotes de grãos também. A mulher da arte uma força e invadou ainda depois de continuar a colher dela. Uau, deu-lhe uma força. Vai para o norte. Vai para o leste. Ir para o leste. Vai para o sul. A mulher da colheita. Tente colher alguns grãos. Como já tenho a cesta comprada, já posso tentar colher grãos. Aqui, pessoal, é tudo aleatório. Mal eu começo a colher, não tenho que fazer nada. É só esperar. A letra E é possível da minha energia, que vou perdendo rapidamente. E a letra S é eu sair de colher. De colectar. Dá enter. Vaguei-as pelos campos de cereais. Olha ali a minha energia. Já vai começar a baixar. Ainda tens 14,5 energia. Já baixou 0,5% de energia. Você caminha para os campos e cuidadosamente cortar o grão. Você deixa cair na pilha que você já coletou. Você agora tem um. Tenho um grão. Já consegui um grão. Tem 3 experiências. Você agora tem 3 experiências de colheita. Precisa de 40. Enquanto eu não fizer nada, ele está sempre a procurar, pessoal. Olha ali, ó. Ainda tens 14 energia. Já baixou mais 0,5% de energia. Você vagueia pelos campos de grãos. E depois de algum tempo, depois de andar no mesmo circuito pela quarta vez, você chegou à conclusão de que não há nenhum grão para ser colhido nesta parte. E não colhi nada. É. Ainda tens 13,5 energia. Já perdi mais 0,5%. A cada tentativa que ele faz, eu perco 0,5 de energia, pessoal. Vagueias pelos campos, mas não encontras nenhum grão para colher. E voltou a falhar outra vez. Vou tirar agora 13 de energia. Você vagueia pelos campos de grãos e depois de algum tempo, depois de andar no mesmo circuito pela quarta vez, você chegou à conclusão de que não há nenhum grão para ser colhido nesta parte. 12,5 de energia. Posso-vos mostrar. Letra E. Então. Ainda tens 12,5 energia. Exatamente. Ei, achou-o. Você caminha para os campos e cuidadosamente cortar um grão. Você o deixa cair na pilha que você já coletou. Você agora tem 2. Já tenho 2 grãos. Você agora tem 6 experiências de colheita. Precisa-se de 40. Já tenho 6 pontos de experiência de colheita. Quando chegar aos 40 pontos, o meu nível de colheita sobe 1. Podem pôr aqui música na colheita. Você vagueia pelos campos de grãos e depois de algum tempo, depois de andar no mesmo circuito pela quarta vez, você chegou à conclusão de que não há nenhum grão para ser colhido nesta parte. Pronto. Eu só vou querer mais um grão. Quando chegar aqui ao terceiro grão. Eu vou parar. Pessoal, aqui, quando vocês não tiverem nenhuma quest pendurada, que é o caso, vai aparecer aqui um colérico. Olha, 3. Vamos sair com S. Vou sair com S. Já saí. Pronto. Uma das missões aqui, pessoal. Agora vocês fiquem a colher grão muito tempo. Chega-se a uma altura quando vocês passarem ao nível 2 de colheita. Para além de colherem grão, já vão conseguir colher também cogumelos. Vão melhorando essa capacidade. E vai chegar a uma altura que vocês tanto colherem, bom, vai aparecer ali um clérigo que lhes vai dar uma missão de ladrões. Que, para vocês caçarem aí uns ladrões, os malfeitores. E vocês andando, entrando e saindo pela cidade, esses ladrões mais tarde ou mais cedo aparecem. Vai para norte. Pronto, para vocês saberem como funciona. Agora, a norte daqui fica o moinho. Vamos transformar os grãos em pão. É, você entra no moinho. Você está no moinho localizado nos campos de cereais. Uma barreira confortável está a ver no campo, onde várias cadeiras são colocadas à sua volta. Uma menina está a observar-se de uma das cadeiras. Você também pode ver o magasinho e outro quarto que leva a loja do moinho. A fábrica de Calrinho. Vai para norte. Norte, vamos para o centro da moagem. Vai para leste. Leste, vai para a loja caso uma pessoa queira vender farinha ou pão. Grãos ou farinha, quero dizer. Vai para sul. E sul, voltamos a sair do moinho. Aqui está a cozinha para nós cozinharmos. Podemos cozinhar aqui também, em vez de ir cozinhar lá no coiso, no bar. E aqui a menina. A menina sorri docemente prático quando te aproximas. A minha mãe está nos campos de cereais. Se quiseres falar com ela, ela diz antes de voltar ao trabalho com uma concentração intensa. Você está no moinho localizado nos baio para leste. Vamos para norte. Vai para norte. Para moer o nosso grão. Daugrinho e espaço para a trituração. Esta é a sala de moagem do moinho de Daugrinho. Vai para sul. Isso. Vou dar enter. Agora vou dar número 3 e enter. 3 e enter. Daugrinho e espaço para a trituração. Agora a moer o teu grão. Vai para o meu grão. E agora tenho 3 de farinha. Daugrinho e espaço para a trituração. Próximo grão. Daugrinho e espaço para a trituração. Vamos juntar água. Agora vou misturar água com a farinha. Senta para baixo. Isso. Vamos misturar água com a farinha. E enter. Esvazia-se um saco de farinha numa tigela grande e deita-se água. Após alguns minutos de necessidade da mistura, veias dolorosas e mãos dolorosas, você criou uma bola de massa. Escolha uma comida para cozinhar. Uma bola de massa. Junta um pouco de água. Fazer pão. De volta ao último a fazer pão. E como já tenho uma bola de massa, já posso tentar fazer pão. Primeiro temos que criar a bola de massa, jantando água com a farinha. E agora é só dar enter no pão. E se tivermos sorte, cozinhamos pão. Se tivermos azar, queimamos o pão. Deixa eu ver. Vou dar enter. Vamos tentar novamente. Juntar um pouco de água. Agora vamos fazer farinha com a água. Isso. Vamos tentar. Agora vai. Ela tenta fazer pão. Opa, foi pelo menos um. Muito bem. Queres ver que eu não vou conseguir fazer nenhum pão? Escolha uma comida para juntar um pouco de água. Fazer massa a partir de farinha e água. Esvazia-se um saco de farinha numa tigela grande e deita-se água. Após alguns minutos de necessidade da mistura, veias dolorosas e mãos dolorosas, você criou uma bola de massa. Muito bem. Escolha uma comida junto a um pouco de água. Fazer pão. De volta ao último fazer pão. Bom trabalho. Fizeste um pão fresco. Agora tens um. Fizemos um pão fresco. Você recebe uma experiência. Você agora tem dose de experiência em cozinhar. Precisa escolha uma comida para cozinhar. Pronto, pessoal. É assim que vamos fazendo o pãozinho. Mais para a frente, vamos ter receitas mais elaboradas com framboesas. Para fazer ali um boa pão-ma-quest. Este já é muito interessante nas quests, principalmente. Até posso mostrar já isso. Para já vou mostrar como salvar. De volta ao último local visitado. De volta ao último local visitado. De volta ao último local visitado do jogo. Vamos salvar. Vai para sul, vai para leste. Vai para norte. Informação do carácter. Aqui. Esta é a visão geral do seu personagem. O seu nome é extraterrestrial. Voltar para sair para o menu. Aqui tem a opção gravar o jogo. Configura gravar o jogo. Para gravar esta é a visão geral do seu personagem. Percorrer este menu com as teclas voltar para o jogo. Bora ver. Vamos sair para o menu principal. Sai para o menu principal. Tens a certeza que quer sair do jogo? Vou dizer que sim. Sim. Ok. Deixar o jogo. Tradução automática desactivada. Sai do jogo. Sai do jogo. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar esta salvação que eu tenho. Vou buscar a minha antiga. Tem continuação. Procure a próxima parte.